Galera, bem vindos ao projeto Guia Safari Brasil Estou aqui numa das etapas, meu nome é Marcos, né, esqueci de falar Estou aqui numa das etapas de reforma do fogãozinho, duas bocas com forno que eu comprei Usado E aí vamos desmontando as peças devagarzinho Dando aquele capricho Está bem castigado, mas já testei, está funcionando tudo direitinho O forno dele esquenta bem A portinha do forno está pior aqui Mas como ele está com a cor diferente da geladeira Eu vou pintar ele mais ou menos na mesma cor da geladeira Para a patroa gostar, né Valeu então, mãos à obra, depois eu vou mostrar ele prontinho Um abraço